Fala, viciatos em perfumes! Depois de 4 anos, ou 5, acho que é 5 anos, que eu não comprava um perfume da Zara. Pois é, galera. E voltei a comprar um perfume que foi lançado ano passado agora, recente, fresquinho, que é o Nostalgia Blue, tá, gente? Olha a apresentação desse frasco, muito legal a apresentação do frasco. Uma tampa de plástico, aqui em cima, aqui, tá vendo? Também é plástico, mas é um plástico transparente. A tampa eu não gostei tanto, mas eu achei fantástico aqui, tá? Esse frasco maciço, pesado, legal, tá? Mostrar a caixa pra vocês também aqui. Essa é a caixa, tá? Esse perfume aqui você consegue comprar refil depois, pelo site, tá vendo aqui, ó? Isso é bacana também, tá? Ajuda o meio ambiente aí, tá? Pelo site você consegue comprar. Acho que na loja não vende, tá? Mas pelo site você consegue comprar. Perfume sedutor, leve, intrigante, gostoso. Dá pra estar utilizando no nosso clima brasileiro tranquilamente. Lembra um nacional aí, que é o The Blend Cardamomo, que custa 280 reais. Esse perfume lá da Boticário. Lembra um pouquinho um perfume importado, que é o lá no Middle of Home, da Yves Soloran. Só um pouquinho lembra ele. Vou passar a pirâmide olfativa desse perfume aqui. Galera, esse perfume ficou legal, tá? Recém-lançado, em 2023 agora. Fresquinho pra vocês, tá? Tá com promoção na loja da Zara. Mês de promoção em janeiro, loja da Zara. De 180 saiu por 129 reais, tá? Tá valendo super a pena você correr lá na Zara e tá conhecendo o seu. Mas eu vou passar pra vocês aqui o que é esse perfume. Vou aplicar ele aqui, já conheço, uma semana já usando. Olha o borrifador. Ó, borrifador fantástico, gente. Aplicando devagar. Ó, devagar. Agora forte. Olha a nuvem que ele faz. Fantástico o borrifador. Gostei. Gostei do borrifador. Super econômico. Então, se você gosta de dar 4 ou 5 borrifadas, aplica 10. Aplica 10 borrifadas, vai ser melhor, porque o borrifador dele é econômico. Vamos passar as notas antes de eu falar um pouquinho mais sobre o perfume? Ó, as notas são. A pirâmide olfativa. Patchouli, baunilha, cardamomo, gerânio, açafrão, ambroxan, couro e lavanda. O que eu mais sinto na fragrância? Lavanda em sua saída nos primeiros 5 minutos iniciais. Uma lavanda bem sofisticada, leve, gostosa. Super agradável, tá? Depois é um banho de cardamomo, tá? Um banho de cardamomo. Ah, John, mas esse perfume, além de lembrar o The Blend Cardamomo, lembrou lá no Hidera Homo da Ibsolohan? Então, o cardamomo lembra um pouco o lá no Hidera Homo da Ibsolohan, que é o perfume importado, mas ele tá lembrando mais o The Blend Bourbon Cardamomo da Boticário. Só que aqui não tem aquele cheiro de talco, tá? Só que aqui não tem aquele cheiro de talco que no The Blend Cardamomo tem, que me irritou isso. O perfume é gostoso, o perfume da Boticário, só que incomoda esse cheiro de talco na secagem, né? Minha pele não ficou legal isso, tá? E outra, aqui custa R$129,00 na promoção, galera. O preço normal é R$180,00. O The Blend Cardamomo é R$280,00. Pra mim, esse perfume ficou muito melhor. Tem a nota de ambroxan que dá uma leveza mais pra fragrância. Perfume ultifloral, ou seja, é um perfume amadeirado floral. O Gerano tá presente aqui na abertura da fragrância, deixando a abertura melhor dessa fragrância, tá? Mas isso só no inicial, depois ele já muda e fica totalmente nessa nota aí de Cardamomo. Um ar de mistério aqui. Eu puxo um pouquinho só de patchouli, eu sinto presente na fragrância também. Um leve patchouli. Nota de cor, eu vou ser bem honesto, eu não sinto tanto, tá? Eu acho que é uma nuance bem fraca que tá aqui dentro dele. Eu acho que foi só um toque do perfumista. Galera, um perfume ótimo pra qualquer ocasião. Super coringa. Nível de agraberidade dessa fragrância lá em cima. Lá em cima. Ó, sério mesmo. O nível de agraberidade lá em cima. Gostoso demais essa fragrância, tá? Um cheiro bem leve, gostoso. Sedutor também a fragrância. Não dá pra utilizar à noite porque ele não tem uma potência de um perfume noturno, tá? Mas assim, uma temperatura aí até 30 graus, dá pra utilizar esse perfume tranquilamente. Um churrasco de domingo, pra trabalhar também com uma assinatura vai legal, pra usar com uma camisa branca, uma camisa social. Tô na dúvida? Pega, pego você mesmo, uso, utilizo. E cara, vai te entregar uma boa performance. Uma hora e meia de projeção. Seis, sete horas de fixação, safagrância. Gostei da projeção desse perfume, utilizei pra academia. Dá pra utilizar pra academia, só manera um pouquinho, eu abusei. Acho que eu apliquei, achei 10 borrifadas e deu ruim pra mim. Deu ruim, eu, sabe, eu desafiei o perfume e deu ruim. Passei mal na academia usando esse perfume. Projetou muito, a pele esquentou e a projeção do perfume, nossa, cara, expandiu assim. Se eu só zoomar o meu redor, eu percebi que sentiram o cheiro. Não sei se agradou ou se não, mas enfim, eu exagerei, eu errei nessa parte. Mas dá pra utilizar pra academia com 3, 4 borrifadas, tá? Galera, o perfume legal, baratinho, apresentação bonita, frasco legal por R$129, gente. Tá quase o preço de um perfume da Avon, tá? Então assim, tá valendo super a pena, corre lá na Zara, tá? Algumas Zaras tá fazendo pro preço de R$99,00. Algumas Zaras tão conseguindo fazer mais barato ainda, tá? Super recomendo pra você, é um perfume mais exclusivo. Foi lançado em 2023 agora, tá? Então tá fresquinho o lançamento desse perfume aqui, tá? Gostei, um perfume mais exclusivo. Depois de 4, 5 anos, voltei a comprar um Zara na minha vida. E tá aqui, ó, Nostalgia Blue pra vocês, tá? Ele é um eau de parfum, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu focar. Ele é um eau de parfum, tá? Então tem uma fixação melhor realmente, entrega 6, 7 horas de fixação e tá legal. E tá bacana. Dá pra utilizar no clima tropical brasileiro tranquilamente. Só não recomendo ele acima de 30, 32 graus, porque ele tem cardamomo. Então essa nota talvez não vai agradar algumas pessoas, tá? Mas ficou legal a nota de cardamomo desse perfume aqui. É um banho de cardamomo. Bem sofisticado, legal. Dá pra utilizar aí, enfim, várias ocasiões. Só pra ocasiões mais noturnas, não recomendo ele. Então tá aqui a indicação pra vocês. Queria fazer a resenha do Nostalgia Blue pra vocês e fiz. Prometi que ia fazer e fiz, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixa o like, se inscreva no canal. Tá bom, gente? Tá aqui. Depois de 4, 5 anos, voltei a comprar um perfume da Zara. E esse merece até pelo preço, né, gente? Bem baratinho, tá bom? Fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.